E aí pessoal, hoje estamos a caminho de ir fazer aí um treino e uma volta de BTT aí com um grande campeão português, só 3 segundos e já vão ver quem é, bora lá! Espera aí que eu ia ver a pressão, ia tirar a pressão e já estou aqui a aprender coisas com o David Rosa, técnicas mesmo, profissionais, teste do colhão, como é que é, ensinar a malta, para ver a pressão do pneu. Tu podes ver inclusivamente em vídeos da Scott, o Nino Schurter, ele faz isto também, nós já fazemos isto, alguns, desde para aí 2015, foi quando aprendi isto, até acho que foi o Tiago Ferreira que me ensinaste esta coisa, que é, metes-te em cima, com o dedo, e deixas aqui o teu peso, em cima do pneu, e se tocares com o dedo, no ar, é possível que venhas a trincar, o ideal é um pouquinho antes de tocar, é uma coisa simples. Isto é para desenrascar, e zerar a escabeio, no meu caso zerar a escabeio. Engenharia de profissionais, aerospacial, nós a pensar que eles andam com tudo, ciência, tecnologia, teste do colhão. Não, também usam, também usam essa parte da ciência, mas depois há aquela parte do teste do colhão. Exatamente, isso provavelmente foi inventado por um português, não sei, eu não sei, o português é desenrascado. Exatamente, mas tu viste alguns vídeos, vamos fazer, vou fazer o teste do colhão. Pronto, faz logo. Olha, vocês na Taça do Mundo, para diferentes circuitos, têm vários jogos de pneus, fazem por exemplo, uma ou duas, voltam para ver que pneus é que vão utilizar. Sim, sim, nós na nossa equipa, na Massi, temos dois pneus que usamos mais, o Storm, que é um semi-silique, super rápido, e temos o Radar, que é um pneu muito, muito allivalente. Com base nisso, o setup normal que nós usamos é o Storm atrás, com a velocidade, e o Radar à frente, tomamos 2.2 ou 2.25 para dar alguma aderência. Depois, se o terreno estiver mais solto, usamos também o Radar atrás. Como já disse, é um pneu muito, polivalente. Agora, saiu outro pneu, que é o Vortex, que é parecido ao Radar, mas com o cardado mais longo. Ou seja, à partida, é mais rápido em estradão, em sítios, em piços compactos. Sim, como nós vamos aqui agora, não é? Como nós vamos aqui, e temos mais essa opção. E com o tempo, vamos... Vamos... Fazem voltas e veem também o que é que é melhor para o circuito. Exatamente. Um pneu que eu gosto muito é, portanto, o aquecimento desta zona. Depois vou para aquela parte que estou a viver, e faço uma subida para aí de 5, 6 minutos. Dá para fazer várias coisas. Nestes 5 minutos, posso fazer VO2, um sprint, seja o que for. Já tens aqui o terreno todo controlado, faz várias coisas que tens de fazer. Sim, sei o tempo com que chego a cada parte. Sei que se for, ou me meto densidade X... Já são muitos anos? Ah, sim! Depois, por exemplo, posso escolher descer pelo mesmo sítio, em estradão, ou descer em singletrack. Vou fazer esta segunda parte, ou seja, fazer a recuperação em singletrack. Na verdade, é uma pseudo recuperação. À esquerda. Acabas, tens que ir ali muito focado. Na verdade, não estás a recuperar a 100%. Agora que vai ser? Estás no trilho do pisco. Trilho do pisco. Trilho do pisco. Olha, aqui é assim, assado. Eu só penso em respirar, respirar. Respira, respira, respira. Calhau com fartura. Vamos fazer agora o trilho do pisco. Depois, nós estamos na Pia Durce. Já passamos a estrada. Vamos ali a outra rede de trilhos assim... É parecido, singletrack, calhau com fartura. E está feito. Ainda bem. Olha, eu vou comer aqui um gelzinho do zelo. Que é onde deu, que isto agora para a parte final é... Convém, convém. Convém. Isto está difícil, pessoal. Isto, quando um gajo está o telefone a fazer os podcasts, é mais fácil. Também, mas queres ver, olha, queres ver. Veja aí a diferença. É o que? É o bronze? É o pelo? É o pelo? É tu... Espera aí, vou meter o meu braço. Ah! Caralho! Meu braço é parecido com o gemio dele. Ah, espera aí que esta parte é importantíssima. Que o David vai dizer um bom restaurante aqui em Fátima para comer carne. Tens vários bons restaurantes. Importantíssimo, não? Tens vários bons restaurantes. E para comer donuts, pessoal. Para comer donuts, quem vier aqui a Fátima de bicicleta, pessoal, o David vai aqui mostrar um sítio. Olha, é aquele ali, Bala Café. É aqui no outro. Vamos ver o restaurante. Porque isto quem vem a Fátima só conhece o santuário. Hoje aqui temos guia. Normalmente pensa-se que isto aqui em Fátima é só o santuário. Lojas de tanto. Não é. Tens aqui muito restaurante bom. Tens muito mais coisas do que o santuário. Apesar do santuário ser, de facto, o Exmo existe. Claro, claro. Em tempos que já pode ter sido isso, de facto. Mas agora, pá, discordo nisso. Tens aqui muito restaurante bom. Boa, boa mesmo. Tens aqui boa comida, boas hotéis. E muita coisa para ver. Os Alenco há de dizer que ele é tão comovido quanto isso. Olha, agora estávamos a acabar aqui o vídeo. Encontramos aqui, não sei se vocês conhecem também. Eu, o Pedro. Pedro, não é? Eu, o Pedro do Projeto Pedal. Quá, quem segue no YouTube, mais ou menos deve conhecer. Também tem um projeto engraçado no YouTube. Um canal. Pedro do Projeto Pedal. Encontramos aqui. Conhecer em Sido Caraça. Espetáculo. Fiquem bem. E já agora, peraí, peraí. Já desligaste? Não, não. Like, subscreve-me e comentem que ele responda. Esta parte eu ainda não tenho afinada, mas tenho que estar a aprender um bocadinho com o Pedro, ok? Tens que fazer isto. Tens que fazer, tem que fazer. Tens que fazer, tem que fazer. Espera aí, põe no David. Põe no David, eu diger isso. Não, não é? David, treina aí. Vai, tchau. Bom pessoal, viemos andar com o David Rosa e eu digo, arranjei um sítio para depois falarmos só assim para terminar, como é óbvio o David Rosa. Santuário. 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 Santuário de Fátima, viemos terminar mesmo no Santuário de Fátima. Certo. Claro. O Ex Libris. O Ex Libris de Fátima. David, antes de mais, muito obrigado. Dei-te os braços. Os braços? Não. Dei-me as pernas. Este é os melhores braços que isto tem. Dei-me as pernas, dei-me as costas, dei-me os pulmões. Ainda por cima de rígida. Aqui. Pois. Rígida, 80 kg. Mas não é desculpa, porque mesmo que eu vi essa inspeção total e tivesse menos de 10 kg, não há-me topo aí com este menino. Esqueçam lá isso. Isto é outro campeonato. Mas olha David, obrigadíssimo por... Gostei a orar. Pessoal, isto aqui em Fátima tem uns trilhos brutais. Eu tenho pena de não ter trazido o suporte da câmara, porque ia ficar um vídeo muito mais fixe, pá, porque tem trilhos aqui espetaculares. Agora atenção a uma coisa, reforcem o líquido, se vierem para aqui, reforcem o líquido e tragam um pneu com muita proteção de roda, porque há muita, muita rocha, muita pedra, muita pedra e daquele tipo de pedra que... Aguçada. Aguçada que corta o pneu mesmo. Eu ainda furei, o líquido por acaso tapou e depois vim sempre um bocadinho mais a medo. Depois eu disse, pá, ó David, eu agora estou a ir um bocadinho mais devagar porque estou um bocadinho mais a medo. E o David dizia, ah é, não, mas eu não noto diferença. Mentir, estão a brincar, estão a brincar, estão a brincar. Pá, David, espetacular, super paciência comigo. Pá, o vídeo se calhar não se vai notar, mas eu também não me quero armar em boi, ele teve que esperar boi das vezes por mim. Também temos percurso mostrado aqui. Perguntas rápidas, técnicas, espigantuloscópico. Sim ou não? És a favor? Gostas? Já eras capaz de usar? Não usas por alguma razão? Sou a favor, sou capaz de usar. Já lá tenho um Damacy para usar. Só que, portanto, tem um incremento de peso. São 200 e tal gramas ou 300. Mas, neste momento, o Paco anda a treinar aqui não se justifica. Em certas pistas, de certo que sim. Tem bastantes pistas da Taça do Mundo. Mesmo com a suspensão total? Mesmo com a suspensão total. Há muita gente até a usar. Eu até diria que o setup normal agora, de antes, se era uma rígida 29 ou 26, agora é a suspensão total com a telescópica. Porque ganhas muito tempo a descer e esse aumento de peso não é significativo para o que tu ganhas a descer. Ok, ok, ok. Portanto, por exemplo, uma pista como Monte Centano é de usar. Lanzaray pode ser, pode ser também interessante de usar. Há muitas pistas em que, por exemplo, em França, toda a gente usa uns Pigondenses. Portanto, é de usar. Em relação aos pneus já falámos um bocadinho, não é? Não vamos agora estar a falar mais dos pneus. Mas, mostra-nos aqui só um pouquinho. Este é um Massillard Ford. E que tipo de prato é que costumas usar? Este aqui é um 36. Já, estás a andar com o 36. E normalmente a Taça do Mundo troca-se muitas vezes de prato? Não, não, não. Costumas fazer sempre 36? Por enquanto sim. Poderia, para Andrar, usar um 38 também. Porque eu já usava... É algumas pistas ou fases? Não, em todas. Porque eu andei anos com o 36 e com uma K7 40. Que eu usava a Shimano XTR de 11 velocidades. K7 40. Quanto muito 42, uma XT 42. Pois, agora já é 51. Agora, se eu tenho 51. Claro. O 36 é igual, né? Posso pôr um 38. Mas, por enquanto, isto está ok. Os pneus são novos. Isto é um modelo novo. É um modelo que já é meio... Já não é bem cross country. Isto é mais um... Digamos um cross country agressivo. Isto é qual é a medida do pneu? 2,35 e faz 60mm de largura. Normalmente, por exemplo... É o futuro, pessoal. É este tipo de medidas. Para proteger muito a roda e para... E, normalmente, por exemplo, um pneu 2,25 ou 2,2 tem 57mm. Tem um balão já generoso. Isto é 60. Portanto, dá para perceber, então... E tem um cardado bastante grande. À partida, não irei competir com isto. Porque faz uma prisão grande. Para isso, temos outro modelo que saiu agora, que é o Vortex. Que é parecido a este, mas um pouco mais pro scouting. Ok, ok. De resto, em relação ao setup da bicicleta... Usas aqui a suspensão e o mercedor Fox? Sim, tudo só. E o resto é tudo massa ou tens aqui mais... É tudo massa. O guiador também? Guiador, avanço, espigão, selim, é tudo massa. Sim. Ah, pronto, pessoal. É assim. Também não há muito mais a falar aqui com o David. Porque vocês podem encontrar aí no nosso canal um podcast que já tinha feito com o David. Já fiz muito mais perguntas e tivemos uma conversa de cerca de uma hora. Hoje foi só mais para vir aqui dar uma volta e mostrar a vocês também aqui um pouco a zona onde o David costuma treinar, a bicicleta dele, etc. E pronto. Espero que tenham gostado. Subscreveu aí o canal. Espera aí que o David ainda quer fazer uma despedida. Espera aí. Não é uma despedida, é um convite. É que nós temos aqui... Eu tenho aqui também um percurso que é a Chacina, que falei durante o treino. É de estrada. Está aí um convite do caraço. Nós vamos fazer um percurso que é a Chacina. Não engano ninguém com este nome. O acumulado é para aí... acho que 3 mil metros em 140 quilómetros. Pode não parecer muito, mas a forma de fazer esse acumulado é que... é interessante. Tu gostas de marretas? Um dia vens cá, fazes isso. A Chacina, pessoal. Pronto, pode ser que se proporcione um dia para... Aliás, esse percurso está nos GPSs. Chacina Xtreme. Vai no GPS e está. GPSs. Procurem. Se querem apanhar com a marreta, já sabem. Ok? Aqui na zona de Fátima. Mas procurem vocês. Eu por enquanto ainda não vou procurar. Ok? Tchau, pessoal. Tchau aí.